O Felipe, que é o padeiro lá do Justo, fez uns pães de hambúrguer muito massa. E aí eu vou levar pra casa pra fazer o hambúrguer. Não tinha tempo nem saco pra comprar a carne certa pra fazer o hambúrguer. A gente comprou carne de primeira que não tem muita gordura. E o hambúrguer tem que ter gordura. Aí eu botei bacon picado pra compensar essa gordura. E temperei com cebola roxa e um monte de especiarias aleatórias. E fiz um hambúrguerzão gigante coberto com quatro fatias de cheddar. Ainda rolou uma rúcula e uma cebola roxa. Curiosamente eu fui com o Yuji o outro dia fazer uma reunião com o Rodrigo da Bardos. A gente foi ali no Café do Duque, que é pertinho do Justo, e eu comi o hambúrguer de novo. Ah, e tinha um hambúrguer doce que era cookie com sorvete. Foda, né? No outro dia eu fui concluir aquele trampo da Copa das Agências, filmando a Copa. E o que tinha pra comer lá? Hambúrguer. Três dias seguidos comendo hambúrguer. Saúde do cara agradece. E eu esqueci de filmar o hambúrguer também. Tá bom de hambúrguer por hoje, né? Mas tinha umas batatinhas bem boas. E como eu passei o dia inteiro lá, eu ainda comi um sundae. Tinha um food truck de sorvete. Ah, e tinha um troço diferente lá, que era uma pizza em pedaço com borda quadradinha. Bem interessante. Eu fui com os guridos do Justo visitar a Pão Fácil. Porque a gente tá fazendo uma parceria com eles e eles vão dar farinha pra gente poder fazer tudo. Quando tem pão, sanduíche, bolo, com a farinha deles lá no Justo. O legal disso é que a gente vai aproveitar pra fazer tudo mais barato pra vocês lá no Justo. A gente levou um monte de coisa gostosa, um monte de tipos de pães diferentes do Felipe e um monte de doces legais do Alex. Esse dia eu fui fazer um estrogonofe, mas não era qualquer estrogonofe. Era um estrogonofe de porco. E ficou tri bom. O que o certo de fazer tem que flambar, né? Aí eu tinha uma cachaçinha de putiá, que uma amiga nossa, a Sarah, deixou aqui em casa. E eu fui flambar e aconteceu isso aqui, ó. Mas tá tudo bem. Era só a câmera que tava nesse ponto aí. Eu tava bem longe. E aconteceu isso aí porque o fogo não pegou na primeira hora. Aquele vapor que subiu antes, ele pegou fogo depois. Por isso que deu essa explosão. O cara é ousado, né? A gente tá na última semana filmando aquele trampo lá no Lingue, lá, eu e a Alana. Pra economizar, né? A gente deu aquela passadinha lá no mercado pra comprar guloseimas. O que que aconteceu? Olha, eu senti dois passaios e não peso. Então foi três passaios, né? Eu vou ter que comer três passaios porque a balança não pesa os dois passaios. Coisa ruim. E lembra aquelas berinjelas que a Alana falou no vídeo meses atrás? Nossa, amor chegou. Ninguém comprou. Ninguém levou. Que triste. Vamos ver aqui em cabezinho. Todas aqui, ó. Tá bom dia, amor. Tá onde fica o amor? Tá no Brasil. E esse é o lanchinho da Alana. E esse é o meu lanchinho. É mais saudável, assim. Coisa... É o que? É fruta... Ateogênica aí, ó. Claro. É porque isso, né? A supernatura vem do pé, né? É um pé de coca. Ah, então, né? Nos seduziram mostrando aqui, ó. Um croissant. Daí eles mostraram o croissant e da verdade. Daí eles limpam o meu. O meu Instagram. Dá pra fazer bico pra fazer foto? Eu faço bico pra viver. Agora que eu sou da família do passarinho. E é isso. Essa semana foi curtinha, mas deu pra fazer um monte de coisa legal, comer bastante coisa divertida. Até a próxima.